Bom, ontem na Câmara Municipal de Maringá, o secretário de Limpeza Urbana, Paulo Gustavo, fez uma explicação de que Maringá vai sediar o maior evento de arborização do Brasil e também da América Latina. Isso vai acontecer em setembro, Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana. Durante o momento de sua fala, o secretário se comprometeu a zerar a fila de remoção de árvores em situação de emergência e urgência até o fim do ano que vem. Vamos ouvir o que disse o secretário, porque ele garantiu que após a retirada dessas árvores serão plantadas mudas novas. E essa é a esperança de toda a cidade quando a gente fala do plano de arborização, plano de manejo das árvores aqui da cidade. Vamos ouvir o que disse o secretário Paulo Gustavo aos vereadores. Estamos com uma força-tarefa de remoção daquelas árvores condenadas. E eu já anuncio aqui para esta casa, pelo trabalho de vocês, insistência de vocês, a pedido do prefeito Ulisses Maia, vereador Sidney Telles, nós vamos, neste ano, zerar os protocolos de emergência da cidade. Nós teremos zero protocolos de emergência até outubro desse ano. Então, não terá árvores com risco de queda laudada pelo engenheiro. E a partir do momento que nós zerarmos em outubro, todas as emergências, a partir do momento que o engenheiro dar o laudo, serão atendidas em 48 horas. E ano que vem, nós vamos zerar as urgências. Ou seja, mais uma demanda histórica que o prefeito Ulisses Maia vai conseguir entregar o seu mandato, resolvendo esse ano as emergências, ano que vem as urgências. Antes de eu seguir aqui com o roteiro, a gente daria para colocar aquelas pulseirinhas de quando chega no hospital, né? Urgência, emergência, então a pulseirinha amarela, verdinha, vermelha. Em torno da árvore. Para cada árvore. Tá, vamos voltar para o roteiro agora. Os vereadores de Maringá, eles tiveram espaço para perguntas. Mas o que mais chamou atenção não foram perguntas. Foi o pito. Sabe o que é pito? Sabe o que é pito? Eu sei. Sabe quem? Ah, quem? Sabe porque eu não sei o que é adormento. Sabe o que é pito? Claro que eu sei. O que é? É pitada. Deu uma bronca, deu uma bronca. Foi a bronca que o presidente da Câmara, Mário Ossokawa, deu no secretário. Vamos ouvir o que disse Mário Ossokawa. Eu pergunto ao secretário, mas que bagunça é essa que está acontecendo? Você está cortando uma árvore que está com o laudo favorável para ser cortada há oito anos, dez anos, e não é cortado, e vem cortado vizinho. Então dá-se a impressão que corta uma árvore aqui, que tem o laudo favorável, aqui na zona dois, por exemplo. Aí depois sai daqui, vai lá no fim da picada cortar, depois volta para a zona, para vir a operária, para cortar. Eu acho que falta de organização. Esse negócio de dizer que depois do laudo favorável do engenheiro, dentro de 48 horas vai ser erradicado, isso não é verdade. O senhor não vai fazer nunca. O senhor não está atendendo até hoje, por que vai atender agora? Olha, eu gostaria de deixar externado aqui o meu profundo descontentamento com a forma que nós estamos sendo atendidos. Eu estou no sétimo mandato e já passei por diversos outros secretários de serviço público, como chamavam antigamente, mas nunca tive um atendimento péssimo igual o que o senhor está fazendo para nós, vereadores. Por isso, eu digo que, olha, eu tenho cerca de 70 pedidos entre poda e erradicação, só que o senhor volta e meia, vem lá no meu gabinete e fala, fala bonito, fala o que vai fazer, que está na relação, mas não está fazendo coisa nenhuma. Obrigado. 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 Obrigado.